Galera, eu tô aqui no início do vídeo pra falar pra vocês, se vocês querem mais dessa série, deixa seu like, mano, não esquece de deixar o like, compartilha com um amigo, manda pra um amigo seu no Whatsapp, no grupo do Whatsapp, no grupo da família, em todo lugar, foda, mano, manda pra pessoas que gostam da live, que gostam de Minecraft, que gostam dos meus vídeos, que você conheça, tá, mano, divulga muito esse vídeo, tá, lembrando que saiu um erro de gravação dessa série, uns erros de gravações muito legais aí no canal, vou deixar o card aí aparecendo, também vou deixar o link aí pra vocês conferirem, mano, ficou muito da hora mesmo, ficou muito engraçado os erros de gravação. Então, confere lá também pra vocês, mano, vocês vão rir bastante, tá, então, confere lá esse erro de gravação, deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se for inscrito, fechou, marca o sininho das notificações e também não esquece de seguir nas minhas redes sociais, tá tudo aqui na tela e tá na descrição, fechou? Então, não esquece de deixar o like, quem deixar o like, coloca a hashtag like aí nos comentários, que eu vou tá dando o coração pra todos vocês, vou tá respondendo vocês, vou tá mandando salve pra todos vocês, então, não esquece, fechou? Então, fiquem com o vídeo aí, mano, não esquece, muito obrigado a todos vocês e vamos pro vídeo, é nóis. Ai, caraca, eu não aguento mais caminhar e tentar encontrar informação do meu mundo, você falou que me ajudava e não ajuda, só fica aí nesse... Te ajudando. Nesse InstaStory, achando coisa no Instagram, por que você não posta... Tem uma ideia? Por que você não posta coisa no Instagram pra minha família me ver e me achar? Mas minha família também não sabe o portal, né? Eu falei que tá sem internet. Por que que você tem um mundo? Você é famosa... Não, olha aqui na minha cara, vem cá, vem cá e olha na minha cara. Você é uma famosa, uma das maiores atrizes do Brasil, super reconhecida, mundialmente, eu acho, daqui uns dias... E você não tem internet do seu mundo? Não. Ah, meu Deus do céu. Tem que ser você. Ó, o GPS tá aprontando nessa casa aqui, ó. Seu GPS deve tá certo, porque não tem internet, seu GPS tá funcionando. É meio complicado, não é mesmo? Mas beleza. Vai pegar GPS. Você tá vendo o GPS, eu acho que de outra vez que você pegou a internet na sua vida. Ah, meu Deus do céu. Aqui, ó. Você tá percebendo? Você entrou em qualquer casa, né? E aqui, pronto, aí. É. Meu Deus do céu. Essa aqui não é a casa que a gente tava naquele dia. Você sabe disso, né? Seu GPS tá errado. Meu Deus do céu. Uhum, ó. Super casa. Ô, louco, você não tem noção. Que casa? Meu Deus do céu. Beleza, beleza. Tá... Que... Meu Deus, ela não sabe nadar. Eu tenho certeza que ela não sabe. Você não sabe nadar, não. Sai daí. Ai, ai. Eu vou deixar ela. É bom. Vai que você morre e eu volto pro meu mundo. É a coisa que eu mais espero. Não vai acontecer aí. Meu Deus do céu. Ah, eu sei que você sabe nadar. Sai daí, vai. Para de ser troncha. Pronto. Ai. Nossa, eu me molhei toda agora. Por causa de você, ó. Foi mexer com você. Para. Por causa de você eu me molhei toda. Agora eu vou ter que... Que tomar banho. É o que eu não gosto de fazer. Mas beleza. Eu vou ter que ir. Eu vou ter que ir. Culpa sua. Nossa, não precisa nem ir lá. Dá nada. Né? Dá nada. Deixa você tá lá. É, reclamando. Que tá com frio. Que não vai tomar banho. Que eu vou jogar você na piscina. Você vai ver. Vai ter que tomar banho na púlula. Vai tá tremendo. Vai morrer de hipertensão. Vai morrer com frio. Você vai ver? Hipertensão? Ah, você não sabe o que é hipertensão não. Uma pessoa com hipertensão. É quando você tá com muito frio. Não é hipertensão, isso. É hipertensão. Não sei. É qualquer coisa. Hipertensão. Eu sou novo ainda. Eu não estudei biologia nem nada, não. Vocês sabem disso. Você tá vendo que meu tamanho não é igual ao seu? Não, fica aí. Igual uma retardada. Tá, mas agora eu vou tomar um banho aqui. E vou, sei lá, vou descansar depois. Porque eu não aguento mais caminhar em busca desse mundo. Eu acho que eu tô pensando. Vai logo, vai. Eu acho que eu tô pensando em, sei lá, fazer... Um mundo aqui mesmo. Vamos morar aqui pra sempre mesmo. E dane-se. Vai fazer festa mesmo. Nossa vida, meu Deus do céu. Finalmente cheguei. Será que é aqui que a Larissa Manoela está? O mundo na Larissa Manoela. Eu, 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 aqui, se for... Aqui vai ser meu poço de dinheiro. De bagacinho, de bagacinho. O HL na linha. Eu tô vendo ela, eu tô vendo ela. Hoje é dia, hoje é dia. Mão só acima, mão só acima. Rapido, vai, vai, vai. Mostra pra cima, mostra pra cima. Mas não fez ela comigo, por favor. Mostra, por favor. Vai pra fora, pra fora, pra fora. Por favor. Eu tenho muita coisa pra fazer aí, por favor. Você quer levar bala? Fica lá. Fica lá. Não quero levar bala. Pra fora, pra fora, pra fora. É hoje que eu vou ficar rir. É hoje que eu vou ficar rir. Pra fora, pra fora, pra fora. Por favor, moço. Por favor. Sonda, sonda, sonda. Sonda, 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 sonda. Sonda, sonda. Só anda, sonda. Ai, caraca, o que foi isso? Eu ouvi uns barulhos de grito de cachorro latino. Espera, cadê ela? Caraca, esses cachorros latinos. Cadê a Laísa Manoela? Ué, Larissa! Larissa, cadê você? O que foi aqueles gritos? Eu ouvi gritos. Eu tenho certeza. E ela sumiu. O que aconteceu? Mas nesse mundo não tem ninguém. Pelo menos ela disse isso. E agora, cadê ela? Sumiu!